Ae, é o Dragon Boss passando de roleteira, é o Bin Laden passando de foguetão Pink Valentino Rossi, acelerando e chamando no grau Acelera, vai tirando de giro, bololô, chamando no grau Acelera, vai tirando de giro, bololô, chamando no grau Vral, 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 tipo Valentino Rossi, vral, 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 vral Pode ficar firme, é forte Acelera, vai tirando de giro, bololô, chamando no grau Acelera, vai tirando de giro, bololô, chamando no grau Dragon Boss tá na pista e tá na pista pra negócio Bin Laden tá na pista e tá na pista pra negócio Acelera, vai tirando de giro, bololô, chamando no grau Acelera, vai tirando de giro, bololô, chamando no grau Vral, 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 tipo Valentino Rossi, vral, vral, vral Pode ficar firme, é forte Parou? Olha o flash, olha a pose, olha a foto Parou? Olha o flash, olha a pose, olha a foto Vai! 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 É o foguete ali que alucina Vai! Da menor de gasolina Oi! Só vaginal, encapuzado, dando fogado Asfalto, se tá tranquilo e favorado Firmão, cê tá ligado É pra lowboss, eliminado, de motorado De placa, a espada, nós passa voado Quem olha de lote fica pavorão Que essa monta que é do perigo que elas gostam E vai! Que essa monta que é do perigo que elas gostam E vai! Nós é o terror dos sete bailes Cabelina, régua, chave em São Mateus Se sente o grave é o funk de favela Vai! Que os moleque é terrorista Soldando fuga nos polícia É o furacão da Zona Leste XT tá a milhão Toma! 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 De noite eu vou pro baile De dia é foguetão Toma! 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 Deve cá! Fimo é forte Aê! Tamo passando! Acelerando! Gostou? Gostou? Pera aí que eu não vai parar moto aqui Aê! Parou! Olha o flash! Olha a pose! Olha a foto! Parou! Olha o flash! Olha a pose! Olha a foto!